Semanas atrás eu lembrei de uma frase do célebre arquiteto italiano Renzo Piano Um museu é um lugar para se perder a cabeça Eu estava visitando o novo Museu do Ipiranga e a cada sala que eu entrava eu virava aquele emoji, sabe, de cabeça explodindo E aí resolvi trazer aqui o chefe técnico de acervo e curadoria do Museu do Ipiranga o historiador Paulo César Garcês Marins. Bem-vindo, Paulo Muitíssimo obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você O Paulo, no site do Museu do Novo Museu do Ipiranga, está escrito Bem-vindo a uma nova história. Que história é essa? Quando a gente reabre o Museu para o Bicentenário, o nosso esforço é olhar a história do Brasil a história do Estado de São Paulo e a história da cidade de São Paulo a partir de outros enfoques que estão nas nossas exposições Por exemplo, uma ênfase muito importante para a história do trabalho E não só a história do trabalho, mas a história do trabalhador dos trabalhadores, das trabalhadoras Eu sempre me lembro de uma foto de trabalhadores da construção da ferrovia que unia Sorocaba e o Planalto até Santos o ramal de Mairinque da Sorocabana Mulheres, crianças Na construção da ferrovia? Na construção da ferrovia. Mulheres com páscoa, inchadas Ou seja, a gente tem um esforço realmente de olhar esses novos sujeitos que às vezes até estavam nas nossas coleções, estavam na fotografia Mas tudo isso antes não era presente de uma maneira prioritária no museu Não era considerado como uma coisa relevante para estar sendo exposta desse jeito Exatamente Nós fomos pensados, imaginados como museu de história no século XIX ainda para sermos um museu memorial das elites Um museu do passado das elites, é isso? Das elites do período colonial e do período imperial Eu senti que é um museu que quer provocar Quer Como historiadores, nós partimos das questões do presente para olhar o passado Muitas pessoas confundem história e memória ou história e passado A história é sempre uma disciplina realizada a partir do presente Com as questões do presente, com as perguntas do presente Mesmo que seja tratando de uma coisa lá de trás Mesmo lá de trás Ou seja, nós realizamos a operação mental A história é uma reflexão E isso é dado pelas questões do nosso tempo E pela transformação que essas questões também trazem E é isso que, de alguma maneira, é o ponto de contato com os nossos públicos Não só porque eles veem objetos que eles reconhecem Mas porque eles veem questões da sua própria vida Da sua inserção na sociedade Das tensões que marcam as nossas relações Mas também nos encontros que estão ali Ou seja, um museu que efetivamente conseguiu Eu tenho bastante felicidade em poder dizer isso A gente conseguiu, nesses 30 anos Nos tornarmos um museu muito mais democrático Ou seja, olhando uma sociedade de maneira mais complexa Sem substituir, quer dizer, sem deixar de olhar O patrimônio das elites Que ainda é o patrimônio majoritário do museu Apesar de todos os acréscimos Que elites que nós estamos falando? Nós estamos falando, sobretudo, de elites ligadas à cafeicultura À cafeicultura Que foi quem financiou o museu original? Exatamente Nós podemos dizer que o museu foi criado em 1893 Para ocupar um prédio que tinha sido construído no Império ainda Mas sem uma função principal desse prédio O prédio foi criado sem... Para ser um monumento à independência Ponto Um cenário Um cenário Em 1893, as elites republicanas Do Partido Republicano Paulista Decidiram instalar ali um museu E esse museu era um museu de história Mas era um museu, sobretudo, de história natural Justamente para atenuar a memória do Império E a partir de então Sobretudo na gestão do historiador Afonso Toné Que preparou o museu para o centenário da independência Em 1822 O projeto dele era celebrar as elites do café As elites do Partido Republicano Paulista E a criação do mito bandeirante Ou seja, este homem que vivia de maneira muito rústica Que teve que ir para os sertões Para conseguir escravizar populações Que ele não conseguia comprar nas praias Porque se produzia trigo em São Paulo Ou seja, nós não tínhamos recursos Para pagar o tráfico de populações escravizadas africanas Que chegava aqui Então a solução dos paulistas de elite Era buscar escravos no interior Para dentro do país E tem uma ironia, Paulo Que é um museu feito com os recursos da elite Para glorificar o imperador E chama Museu do Ipiranga Museu da Independência Pois é E aí? Então, além da glorificação das elites do café E dos seus ancestrais bandeirantes No fundo, no fundo O que gerou a construção daquele prédio Entre 1885 e 1890 Era a celebração do imperador Pedro I Pelo seu filho, Pedro II Mas também a celebração que as elites paulistas queriam Do Ipiranga como berço da nação Ou seja, celebrar o Ipiranga Era dizer que São Paulo Era o começo do novo país São Paulo é que iniciou tudo isso Era o berço, simbólico Foi o primeiro grande prédio de tijolos Da cidade de São Paulo Ele praticamente instaurou A construção civil de tijolos em São Paulo Porque a hora que acabou A construção civil do prédio Havia dezenas de olarias produzindo tijolos E centenas de operários qualificados Para trabalhar com tijolo Pronto para fazer mais prédio E fizeram cidade Não foi você que construiu O seu lindo castelo De areia Frágil igual a sua memória Me retrate falsas verdades Da sua história O que de fato, na verdade, você construiu Fomos os favelados que construímos o Brasil Enganados, recompensados com a ignorância Tudo o que passamos é fruto da sua arrogância Ganância De ter nascido herdeiro de senhor de escravos E esse prédio aí Que consumiu todos esses tijolos e tal É baseado num outro prédio muito famoso Que é Versailles, é isso? Nós temos a herança dos palácios franceses Nesse formato horizontal imenso do prédio A escala horizontal é dos grandes palácios franceses E isso foi acentuado também Porque no centenário Foi implantado um sistema urbano Para dar ainda mais destaque para o prédio Que foi concebido por um francês Chamado Félix Emile Cochet Que é o jardim O jardim A praça com o monumento Onde está o monumento à independência A avenida E uma praça circular Que hoje se chama Praça Alberto Lyon Que ficava no final Com o desejado monumento à república Que não foi feito O que é isso no fundo? Louvre O jardim das tulherias A Praça da Concórdia A avenida do Champs-Élysées Dos Campos Elisos em Paris E a Praça da Etoile Lá no fundo É a mesma composição de partes E foi criado por um francês Claro que não é Paris Mas é uma tentativa de dar ao Ipiranga Esse sistema monumental De praça, avenida Que leva a um lugar Que tem um monumento E lá no alto O palácio De escala francesa Coroando o ambiente Então É uma espécie de Paris Transmutada Transmutada Para São Paulo Eu tô louco pra entrar dentro do museu Mas antes Eu tenho uma provocação Que é o jardim Não tem nenhuma árvore brasileira nesse jardim Pois é Será que as abelhas Não ficam chateadas Os passarinhos Pois é Eu acho curioso isso É curioso mesmo E faz parte No fundo Da história de construção Do Ipiranga Como um lugar Que simboliza No fundo A ruptura com a Europa Mas também Uma desejada Permanência de vínculos Pelas elites Que governam O nosso país Ou seja Por um lado Ele é um jardim Que lembra a França Ele foi concebido Por um francês É um projeto que nós chamamos Neo-Lenotriano Que lembra os jardins de Lenotre Para o Luís XIV Mas A escolha das plantas É totalmente diferente Do que é um jardim francês Sim Ou seja São de onde essas plantas? Então As árvores podadas São da Indonésia Eu fico em Benjamin Os canteiros podados baixos São de Azaleias Do Japão Ou da Pérsia Nós temos Tamareiras das Canárias Que é uma Um arquipélago Do lado da África Ciprestes Da Toscana Ou seja Um jardim francês Nunca seria dessa forma Que salada Uma salada total E o que para mim É mais irônico É que logo ali atrás No Museu de Zoologia Tem uma parte De Mata Atlântica Preservada Linda Essa mata No fundo Do museu Ela foi uma mata Criada pelo primeiro diretor Da nossa instituição Que é o Hermann von Jering Era um Especialista em moluscos Alemão E ele criou Aquele orto Como uma paisagem Como uma coleção De paisagens Do Brasil Esse orto Funcionou Mais ou menos Durante um tempo Depois as árvores Começaram a trocar De canteiro E aí a aparência Que nós temos lá É que a gente está Numa floresta original Mas que não existia No momento Em que o museu Foi construído Já é um indício De como a natureza É potente Na América Ela é uma paisagem Nova no fundo Mas que no fundo Nasce também De uma intenção Científica Que era criar Uma coleção De paisagens Ou seja A gente tem uma Uma história Muito longa No Ipiranga Que procurava Concatenar no fundo A memória da nação A celebração do império A celebração de São Paulo Como berço do país E ao mesmo tempo O Ipiranga Como lugar de ciência Como lugar de investigação Quem foi no museu Antigo Vai ser surpreendido Porque você já entra Por outra porta Digamos assim Sim Você entra por baixo Exato Que ideia foi essa? Então O projeto de restauro E ampliação É de concepção De um escritório Aqui de São Paulo Chamado H mais F E eles venceram Um concurso nacional Que foi inclusive Julgado por unanimidade Por todos os membros Do júri E uma das soluções Importantes Do projeto deles Era essa entrada Pelo jardim É Que resolvia Um problema Muito grave Do museu Que era A falta de acessibilidade Total Total Você tinha que ser um atleta Para chegar na porta do museu Exato A escadaria era imensa E a rampa muito alta Nós em 2013 Quando o museu foi fechado Nós éramos o prédio público Aqui em São Paulo Com o maior número de denúncias De falta de acesso Exatamente Para a comissão permanente De acessibilidade Da prefeitura de São Paulo Há cerca de um mês e meio atrás Nós recebemos um selo Da prefeitura de São Paulo Por sermos um museu Plenamente acessível Que legal Em dez anos A gente saiu De um alfo E fomos para um homem Não E além disso Entrando Posso dizer que é pelo subsolo Ou não? É Ele é uma espécie Ele é subsolo E é um piso semi-enterrado Ele é um misto das duas coisas Você entra, digamos Pelas fundações do museu Você entra ali por baixo E na hora que você vira Você tem uma vista espetacular Começa por aí Do jardim Exato Esta área Tem o nosso acolhimento Tem uma livraria Vai ter em breve um café Ou seja É a nova recepção do público E uma recepção Que faz com que As pessoas Entrem No prédio Deixando o jardim E como você bem Notou Ao entrarem O jardim Está dentro do prédio E continua curtindo O passeio E logo ali Tem uma sala Que é uma espécie De manual Sim Como você pode visitar Esse museu Não é isso? Exatamente É uma sala Que nós chamamos De acolhimento Nós hoje temos 49 salas De exposição No museu A área expositiva De 2013 Para 2022 Ou 23 Ela foi triplicada De tamanho Aliás A gente sai com a sensação Assim que eu quero voltar Não consegui ver tudo Não é possível mais Num dia só Não é É muito exaustivo Tem um acervo Muito grande O que tem no acervo Do Museu do Ipiranga Que ainda pode ser Revisto? Muitíssimo Porque Nosso acervo Tem 400 mil itens Em torno de 400 mil itens E exposto São 4 mil É 1% Então muitas pessoas Têm reclamado Ah, a carruagem Não está mais lá Ah, o carro de bombeiros Não está mais Ah, isso não está Isso não está Isso não está Ou seja Nunca vai estar Tudo que as pessoas Querem Impossível Porque o prédio Triplicou Mas a gente ainda Expõe 1% Em termos proporcionais Não é claro Que o acervo Numericamente É muito maior Mas o Museu do Louvre Em Paris Expõe 1% Também Os grandes museus Têm muito mais A ser guardados Do que expostos Então isso na verdade Permite Uma mudança Das coleções Um arejamento Que faz com que As pessoas Sempre tenham vontade De voltar Uma das reclamações Que a gente escutava muito É que Ah, o museu Parece que está sempre Do mesmo jeito Agora A reclamação é oposta Cadê aquele museu Está mudando tudo Sem parar Mas é isso que é legal É por isso que eu falei Que é um museu Provoca Sabe Para mim é E no próximo bloco Eu quero mostrar isso Porque para mim O assunto O assunto deste museu É um assunto Muito contemporâneo Que são as fake news Da história do Brasil Até logo Só recentemente Coisa de muito pouco tempo mesmo Começamos a questionar Alguns marcos Inabaláveis Da história de São Paulo E do Brasil Visitando o Brasil Visitando o novo museu Do Ipiranga Eu descobri Que muito do que eu aprendi Na escola Sobre os bandeirantes É mentirinha As imagens teriam sido Fabricadas com viés Diferentes Muito tempo Depois da época deles O Paulo César Você que é curador Do museu Do Ipiranga Me diga A história do Brasil Tem muita fake news Essa é uma expressão Bem contemporânea E a gente tem que lidar com ela Eu acho que As formas de contar a história Mudam com o tempo E a história trabalha Sempre como uma operação intelectual Ela opera com ênfases E com apagamentos Sim Com hipervisibilidades Para certos grupos E sombras Para muitos outros E acho que Essa mudança de interpretação Faz parte da própria Transformação da disciplina Histórica Ao longo do século XIX Do século XX E do século em que estamos O século XXI Mas é claro que Algumas coisas Chamam mais atenção Porque As próprias construções Sobre o passado Que alguns historiadores fizeram E artistas Junto com esses historiadores Operam algumas Alguns Alguns exageros Digamos assim Você está sendo cuidadoso Mas operam algumas Assim Eu diria Deformações Dos fatos Vamos lá Os bandeirantes São uma boa deformação Pronto Logo no hall de entrada Você chega ali Tem um raposo Tavares Mais fashion Parece um Harrison Ford Ou que ele está assim Vou fazer uma trilha Em Campos do Jordão Bonito Ele era assim mesmo? Então Então nós não sabemos Nada sobre a fisionomia Dos bandeirantes Porque não restou Nenhum tipo De representação visual De nenhum bandeirante Nada Nenhum desenho Nenhuma pintura Nenhuma descrição Mais textual Mesmo De traços Fisionômicos Nada Nada Aquilo que nós Imaginamos ser um bandeirante É uma criação Do século XX Vinte Rigorosamente Baseado em que? Baseado Por um lado Em descrições Dos inventários Que eram feitos Para a distribuição Dos bens Desses bandeirantes Quando eles morriam Ou seja Daí a gente sabe Que havia botas Daí a gente sabe Que havia coletes Daí a gente sabe Que havia chapéus Por exemplo Por outro Os artistas Se inspiraram Nas pinturas europeias Daquele mesmo período Europeias mesmo? Europeias Então por exemplo Algo que eu me dediquei Muitos anos A estudar A pose De muitos bandeirantes Que é representado Com a mão Na cintura E um cotovelo Para frente E um braço esticado Segurando uma arma Isso é retirado De uma convenção visual Que é o retrato De Luís XIV Do Yassant Rigaud Um pintor de corte Na França Do século XVII Mas literalmente Literalmente A pose É exatamente Uma pose real Porque me chama a atenção Domingo Jorge Velho Com aquela barba Pinha parada Exatamente Aquela roupa Tom Sirton Que por um lado Também vem No âmbito Da própria Colocação do chapéu Dos retratos Flamengos Dos retratos belgas Do século XVII Franz Holtz Por exemplo Pode ter servido De inspiração Para esses pintores Do século XX Fazendo uma descrição De algo que aconteceu Lá atrás Exatamente Mas em cima De um chassi De um modelo Que era escolhido Que era escolhido Abacaberto Porque ela está Está encerrada Porque ela está De uma maneira Permanente Quando a gente pensa Em bandeirante Vem chapéu Barba longa Como a do Domingo Jorge Velho O bacamarte O colete De losangos Essa imagem que a gente vê praticamente automaticamente é uma criação do século XX. Nós não tínhamos nenhum retrato anterior. Uma coisa que me chamou muita atenção é a imagem dos indígenas. Eles estão sempre, parecem, acuados, em contraposição a quem está chegando. O que você pode nos dizer dessas imagens? Então, a nossa produção artística, que está no museu e que foi reunida ali entre 1895 e 1940, basicamente, ela é uma típica produção de pintura de história vinculada aos modelos europeus. E estando vinculada aos modelos europeus, ela hierarquiza a nossa sociedade, também dando prevalência para os colonizadores, para os invasores e os indígenas. E as populações negras são sempre representadas de maneira submissa e de maneira subalterna. E até a prevalência se dá na iluminação da cena. Na luz, na posição do corpo. A gente tem, por exemplo, duas pinturas que forçam a barra, digamos assim, para representar um homem negro. Isso tanto a partida da Moção do Ameda Júnior quanto o Ciclo do Ouro, de Rodolfo Amoedo, as duas representam um homem negro desnecessariamente curvado, diante de brancos. Tudo isso para reforçar uma submissão. E é importante que a gente lembre, o museu estabeleceu um padrão de imagens sempre pacíficas sobre o passado e sempre numa hierarquia em que os indígenas e os negros aceitam passivamente a superioridade dos invasores europeus, dos brancos. Isto é algo que nós precisamos pontuar com o público. Por quê? Porque a nossa história, no período colonial, foi composta de inúmeros levantes. Inúmeras... Não foi tão pacífica, muito pelo contrário. Não foi pacífica. E, ao mesmo tempo, a encomenda de obras de arte para o museu sempre optou pela paz. A gente tem uma pequena tela do Oscar Pereira da Silva, representando, em tese, Bandeirantes, baseado em uma imagem do século XIX, que também não era da época, que representa um combate. Só uma. Uma imagem em todo museu. Em todo o combate. Se a gente vai nos museus europeus, norte-americanos, argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos... É guerra. Guerra. Até no Vaticano. Até lá. Guerra. Guerra mesmo. E nós, no museu, temos a base, talvez, uma das bases importantes para o Brasil, para essa crença que nós temos e que dizíamos, na minha geração era muito comum isso, o Brasil é um país pacífico. Eu estou aqui, deitado na rede, tu já viu o indígena trabalhar? Vou trabalhar, não. Respeita. Não trabalhar faz parte da minha cultura, pô. Ninguém reclama quando tu trabalha. Trabalhar é a cultura de vocês, pô. Cultura não indígena. E nós sabemos, pela documentação, que isso jamais aconteceu no Brasil. O Brasil tem uma história muito violenta, uma história de muitos massacres, uma história de escravização, que no continente americano foi o último país a abolir, só Cuba foi depois. Ou seja, nós temos uma história muito trágica e que não tinha visibilidade nos museus. Então, é claro que a gente tem que trazer a memória da violência, mas é muito importante que os museus tragam também a memória da construção positiva das identidades. Claro, lógico. E é isso que a gente precisa também alcançar. É por isso que me atraiu muito a abordagem desse novo Museu do Ipiranga, porque ele idolatra a dúvida, que é a base desse programa, de você fazer perguntas para tentar entender. Uma das coisas mais banderosas que eu vi, logo no saguão, é que tem os ciclos todos ali, o ciclo do café, do ouro e tal, e o ciclo da caça ao índio. Pois é. O que é isso? Então, essa é uma pintura muito polêmica, cujo nome é difícil mesmo. É uma pintura de Henrique Bernardelli, da década de 1920, que faz parte dos ciclos, que decoram a escadaria ali do hall monumental do museu. E essa é uma pintura que faz referência justamente aos bandeirantes que iam para os sertões, conseguir mão de obra indígena para trabalhar nas fazendas de trigo aqui em São Paulo. Ou seja, ela faz referência a algo que aconteceu na nossa história, que foi o processo de escravização. Daí, a usar a palavra caça, já é um outro problema. Ou seja, este nome pronunciado na década de 1920, quando essa tela foi batizada, é evidentemente um sinal de algo que estrutura a nossa sociedade, inclusive o nosso museu, historicamente, que é o racismo e que a gente precisa explicitar mais ainda. Marcos museus na Europa, nos Estados Unidos, têm procurado mudar o nome de obras de arte, de maneira a rever certas posturas racistas, de certas nomenclaturas. A gente não fará isso. Não fará. Por quê? Porque nós precisamos discutir o racismo. Exatamente o racismo instalado ali. Exato. Ele é um documento do racismo. E a nossa sociedade não se tornará uma sociedade melhor se nós não discutirmos profundamente o racismo. Nós temos que alcançar os suportes da memória da sociedade que povoam as nossas vidas. Estão nas nossas mentes, né? Estão nas nossas mentes. O clipe do El-Chan, por exemplo, ele está lá para discutir, não ele apenas, mas uma série de imagens que representam o encontro entre portugueses e indígenas no Brasil. Indígenas, é. Desde a primeira missa no Brasil, com a do Vitor Meirelles, até um comercial do Kit Kat. O que está em discussão ali é uma forma tradicional que a gente tem e que vai mudando com dificuldade, de sempre colocar os indígenas como passivos, como se eles não fizessem nada a não ser receber e terem como futuro a espoliação. Tem um comercial, que todo mundo gosta muito dele, quem viveu, que é o da Varig. O da Varig, que é um clássico. Que é um clássico, mas os índios seguram uma faixa, bem-vindo, seu Cabral. Bem-vindo, seu Cabral, todos felizes. Parece agência de turismo recebendo o Cabral. Seu Cabral, minha navega, quando alguém logo foi grita, É nozista! Foi de começo a dia, a turma gritava, bem-vindo, seu Cabral. Escreva aí, ó Caminha, para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa. Mas Cabral, seja no peito, uma sombra sem jeito. E, no fundo, a gente sabe hoje que as populações indígenas foram mortalmente, mortalmente mesmo, ofendidas pela invasão portuguesa, espanhola das Américas, e inglesa, e francesa, e holandesa, e belga, e russa, se pensarmos no Alasca. E isso, certamente, é algo que os museus precisam enfrentar. Nós precisamos trazer narrativas da história do Brasil mais complexas, em que todos apareçam e que essa visibilidade venha junto com dignidade também. Claro. O Paulo, e não teve gente que ficou chateada com essa nova interpretação? Acho que sempre tem, porque, enfim, a ideia de que o museu deve permanecer como um memorial das elites é algo que está muito disseminado em vários setores da sociedade que, no fundo, não percebem que elas também têm o direito à memória e de estarem representadas no museu para que a gente possa pensar sobre essas memórias historicamente. Então, a gente recebe nas redes sociais mesmo, onde está o cabelo da imperatriz, onde está a carruagem? As pessoas perguntam, muitas vezes, da coroa. Fazem um pouco de confusão entre nós e o Museu Imperial de Petrópolis. As carruagens do museu, a gente só tinha uma, não é? Ou seja, ou algumas coisas muito diretas. Ah, vocês colocam caixa de bombom e vaso de abacaxi, que coisa absurda. Ou seja, o que a gente precisa entender é que o Museu de História precisa olhar o conjunto da sociedade. Vamos, então, entrar agora no Salão Nobre, porque aí é o famoso. Exato. Que sala é essa? Porque parece que o quadro foi desenhado especialmente para ela, é isso? A sala foi concebida para o quadro e o quadro Independência ou Morte foi concebida para aquela parede, especificamente para aquela parede. Ah, parede específica. A gente, inclusive, tem o desenho do arquiteto fazendo a previsão do quadro para aquela parede. Por que, no fundo? Porque não se sabia direito o que fazer com o resto das salas. Mas uma coisa se sabia muito bem, que aquela sala, a sala principal do prédio... É o altar do Museu do Ipiranga. Aquilo que está no centro do prédio, no final da escadaria, ali deveria ficar a celebração do Ipiranga e de Pedro I. Não vai me dizer que é fake news também aquela imagem. Aquela imagem é, como toda pintura do século XIX e como toda imagem do século XXI. Uma interpretação. Então, vamos lá. Muita gente fala, ninguém ali estava cavalo. Não estava, porque a gente sobe a serra naquele período de mula. Cavalo cai da serra, mula não cai. Todos estavam em mulas. Todos estavam com roupas sujas, roupas de viagem, roupas simples. E não com aquelas roupas cerimoniales. Com aquela roupa para fazer a foto. Exato. O que tem ali naquele quadro que poderia estar naquele momento? O rapaz lá ali com o carro de boi, por exemplo? Poderia estar, mas a gente não tem nenhum documento seguro de que ele estivesse. Foi uma escolha para representar o povo. Havia a guarda de honra do príncipe regente? Sim, porque um príncipe regente não viajava sem uma escolta. Havia atrás dele fazendeiros de café e membros das elites de São Paulo e da corte, que faziam a sua guarda também de poder. Os acompanhantes, sim, estavam ali. Agora, todo o restante é uma criação. Todas as pinturas de história que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina, têm essa mesma característica. Elas foram feitas muitas décadas, às vezes muitos séculos depois do episódio que está sendo retratado, e o que nós vemos ali é, afinal de contas, o momento em que a pintura foi feita. Sim. E não o momento a que a pintura se refere. Claro. O que nós sabemos sobre a independência do Brasil que não aprendemos? Acho que, sobretudo, o que fica cada vez mais claro é que o processo de independência do Brasil foi um processo doloroso. Ou seja, ele foi um processo que é muito maior do que o grito do Ipiranga. Sei. É muito maior do que o que aparece naquela sala. Não foi um piquenique. Certamente que não foi. Depois do grito, enormes desdobramentos aconteceram. Hoje, por exemplo, é muito mais frequente nós ouvirmos falar das guerras da Bahia, que eram as mais citadas, mas também as guerras no norte e no extremo nordeste, perto já do norte, no Piauí, no Ceará, no Maranhão, em Belém. Ou seja, e também da enorme tensão no Rio de Janeiro, que tinha uma imensa população portuguesa. Ou seja, a construção do processo de independência é um processo, ele é doloroso mesmo, ele tem muitas mortes e, por outro lado, ele é um processo muito conservador. É muito tradicional a gente pensar a independência como ruptura. Nos separamos de Portugal. Sim. Só que, ao nos separarmos de Portugal, ficou a mesma casa monárquica. A gente herdou o príncipe de Portugal. Sim. A escravidão continuou. A propriedade continuou da terra. A igreja católica, que era oficial, a igreja oficial naquele momento, vai ser a igreja oficial do Brasil até a república, até a constituição republicana. E, portanto, nós nos tornamos independentes, mas uma independência muito conservadora, não é muito... Uma independência só que não, né? Pode ser. Independência ou morte? Positivo. Independência ou morte? Positivo. O Brasil está independente de quem? Independente dos alemães, dos inimigos, de toda essa raça que não preta, né? Como visitante, como brasileiro, quero dizer que vale a pena visitar o novo Museu do Ipiranga para ver de perto tudo isso que a gente está falando aqui, mas ainda tem mais, porque no próximo bloco nós vamos olhar para o futuro do Brasil. Uma coisa muito fácil. Até mais. Viajar no tempo, será possível um dia? O físico Stephen Hawking dizia que não. A prova, segundo ele, é que nós não estamos sendo visitados ainda por viajantes do futuro. E eu pergunto, quem garante que não? O meu convidado, o historiador Paulo César Garces Marins, curador do Museu do Ipiranga, deve saber mais de viagem no tempo do que eu. Ô, Paulo, se você tivesse uma máquina do tempo, para que época que você visitaria primeiro? Difícil. São tantas... É, te dei aí um poder agora, hein? Mas eu acho que o que eu não queria abrir mão é da minha própria época, né? Dessa época? Dessa época, porque acho que é aquela em que, de alguma maneira, me posiciona, né? Acho que sempre perguntam, não é, para um historiador se a gente volta no tempo ou se os museus de história permitem que a gente volte no tempo. Muitos museus, né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Museu Imperial é o melhor exemplo, configuram as suas salas como se a gente pudesse olhar o passado a partir de um congelamento do tempo. É. E isso nos ilude, né? Porque, no fundo, a gente está sempre olhando o presente. É, claro. E a decisão que a gente tem no presente de manter aquilo daquela maneira. Acho que, por um lado, né, os historiadores sempre estão transitando no tempo. A minha tese, por exemplo, de doutorado foi sobre o século XVII, século XVIII, século XIX, né? Que não é a minha. O meu século, século XX, onde eu fiz a tese. Então, a gente sempre se volta para o passado, né? Mas sempre com aquela âncora que é o presente. A gente não pode se confundir com o passado. A gente não pode nunca ter a ilusão de que a gente está conseguindo ver o passado como ele aconteceu, né? Porque, com efeito, o que resta do passado são fragmentos. São pequenas coisas, pequenos relatos. E esses relatos geram também relatos parciais, né? Então, o trabalho do historiador é sempre um trabalho de atravessamento do tempo para o passado. E mais com as dúvidas que a gente carrega do presente. Sabendo que você não vai encontrá-lo, né? Pois é. Você vai olhar para ele, né? Exato. Mas isso não te deixa tentado pensar em que... Eu te dou o poder de ir para o momento do passado. Eu, por exemplo, fico pensando em Cleópatra. Eu adoraria conhecer esta mulher que falam tanto, né? Você não fica assim tentado a ir até os bandeirantes, tirar uma foto deles para ver como eles eram mesmo, de verdade. Olha, eu acho que depois de 19 anos de Museu do Ipiranga... Melhor não. O lugar que eu queria estar mesmo, acho, era no Ipiranga, no 7 de setembro. Mesmo? Para conseguir me livrar da imagem do quadro do Pedro Américo. Porque hoje, para nós, é a imagem que a gente partilha, né? Está em todos os livros didáticos, já esteve em célula, em selo, em tudo. Ou seja, 7 de setembro é aquele quadro. É aquele quadro. Então, talvez, depois de tantos anos vendo isso, discutindo isso, acho que estar ali no 7 de setembro e ver um troço que não é, certamente, aquilo ali, seria uma boa experiência. Como você acha que a nossa época vai ser retratada? De uma maneira, infelizmente, muito fragmentada e com muito menos documentos do que do século XVII, XVIII e XIX. Menos documentos. Menos documentos. Por quê? Porque, desde o século XIX, nós passamos a produzir muito mais coisas, muito mais artefatos. E, para isso conseguir ser produzido, a gente, necessariamente, caiu a qualidade. Ou seja, até o século XVIII era como um pano feito de trapo, de tecido, que é uma fibra longa e muito mais estável. A gente foi continuando a produzir papel, mas com celulose, com fibras muito curtas, às vezes com massas muito ácidas. Ou seja, um livro dos anos 40, do século XX, que a gente pega, ou dos anos 50, jornais, a gente folheia e ele já está se esfarelando. Ou seja... Outros mais antigos, não. Não. A perda da qualidade mesmo de materiais faz com que as informações sumam. A gente já tem isso muito claro com as memórias dos nossos computadores. Ou seja, arquivos que a gente produziu há 10 anos atrás, ou 15, onde está? São frágeis, é. Sumiu, passou de um CD para o outro, de um pendrive... Que contradição, né, Paulo? Exatamente. Na era da informação, você não vai ter informação para analisar? Assim, nós, certamente, para mantermos as informações do século XX e do século XXI, o investimento é brutal e aí, certamente, as desigualdades do nosso planeta vão reaparecer. Vão explodir, né? Por quê? Porque quem tiver muito recurso vai ter dinheiro para manter essa informação, que é uma informação tecnologicamente muito difícil de ser mantida. Outros lugares, contextos, países em que não houver tantos recursos, a memória será perdida. Quando a gente acreditava que o CD era imortal, nos Estados Unidos, a CIA, por exemplo, o FBI, jogavam CDs depois de um ano, porque eles já sabiam que o plástico se corrompia com o ar e o código de informação do CD era perdido. Quando a gente passava bombril, a gente riscava, a gente pintava e bordava com os materiais, achando que aquilo era eterno. Nada é eterno. E para quem está preocupado te ouvindo com o acervo pessoal, você tem alguma dica? Acho que a gente tem que cuidar com muito carinho daquelas memórias que estão em suportes da nossa vida privada, porque, às vezes, elas são as últimas. A gente, muitas vezes, recebe propostas de doação para o museu de coisas que eram tão comuns na nossa vida, mas que todo mundo jogou fora e, às vezes... O quê, por exemplo? Por exemplo, uma coleção extraordinária que nós temos de 5 mil rótulos e embalagens de produtos industrializados. Coisas que a gente abre e joga fora. A gente teve a sorte de termos a doação de uma coleção de um senhor, o Egídio, que passou a vida inteira dele colecionando esses artefatos, essas embalagens, esses rótulos. E esses rótulos são muitas coisas. Eles são a memória de quem consumiu tudo aquilo, mas eles também são o trabalho de designers gráficos da indústria, da produção tecnológica, de gerar uma comunicação visual. De uma época, né? Exato, do século XX. Essa exposição, eu já estou doido para saber quando vai ser, hein? Pois é, a gente tem pedaços desse acervo aqui e ali no museu, mas, como esta coleção, nós recebemos frequentemente muitas. O Museu do Ipiranga é um museu feito, assim como o Museu Paulista e o Museu de Itu, colaborativamente. Isso é muito legal. O público que estava lá nessa minha visita, eu vi a voz com as netinhas mostrando uma máquina de costura, assim, como que eu fazia. Sabe, uma coisa, você já tem ideia de qual é esse público novo do museu? Então, o nosso pico histórico foi em 2012. Nós recebemos 350 mil visitantes. No ano? No ano, em 12 meses. Em seis meses, a gente já chegou em 400 mil visitantes. Ou seja, a gente vai mais do que dobrar o nosso recorde de 2000. Eu não tenho dúvida. E o que tem sido feito também no museu, que está dando uma alegria muito grande para nós, esses acervos estão indo para a web. Quem entrar no site do Museu do Ipiranga, busca lá o setor de acervos e vai ver as coleções digitais e uma quantidade imensa de imagens já estão disponíveis nesse ambiente virtual. As pessoas podem, cada vez mais, porque isso está sendo alimentado, por meio de um programa, o programa Tainakan, que é compartilhado com uma série de museus no Brasil e que fazem com que as pessoas de dentro das suas casas entrem de uma maneira virtual nos acervos das reservas técnicas. Até em coisas que não estão expostas, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. A gente só tem 4 mil itens expostos. Que legal. E eu acho isso tão bacana da era que a gente vive, que a pessoa se sente à vontade para dar recados para o museu, para interagir. E além da viagem no tempo, aproveita para tirar várias fotos, porque cada cantinho merece, viu? E em uma das mais de 40 salas que tem no museu, tem o quadro da Independência de 1888. E ele é gigantesco, sério. O museu público é o museu de todo mundo. A gente tem que se preparar para essa diversidade, porque ela muitas vezes é antagônica, nem sempre ela é simpática. Claro. Às vezes ela é crítica, que deve sempre ser, mas às vezes é agressiva. Ou seja, a gente tem que lidar com essas diferenças todas. Mas, sobretudo, o que eu acho que estimula todos os servidores do museu é o quanto os nossos gestos ao longo desses 130 anos fizeram com que o museu fosse sentido como um museu público. As pessoas vão ao museu como algo que é seu. É a razão de existir, né? Eu imagino, né? E as escolas, a gente sempre vai, na infância, para o museu, um museu que habita as nossas memórias, aquela escadaria com as águas, a maquete, os quadros imensos. E agora, muitas outras coisas, que são esses acervos da diversidade da sociedade brasileira e que vai tocar. Essa diversidade é um ponto de toque, é um ponto de conexão com os nossos públicos. E, a partir desse processo, que é muito importante, que é se identificar com o museu, eu me vejo nesse museu. A partir desse convite, a gente vai discutir outras coisas. Provavelmente, você lembra dessa tela quando falam da independência. Mas Dom Pedro não resolveu tudo no grito. Muitos outros rostos fazem parte da nossa história. Gente de diferentes origens, cores e credos. E, a propósito, sabia que foi uma mulher quem assinou a nossa independência? A história tem muitas camadas. Todas elas importam no novo Museu do Ipiranga, agora muito mais diverso e totalmente acessível. Eu vejo um cenário, hoje, bem diferente, assim, de 20 anos, né? De museus lotados. Estou falando não só de museus aqui em São Paulo, Museu da Língua, Museu do Ipiranga, Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Sim. Qual é essa postura? Qual é essa novidade? Acho que os museus passaram mesmo a fazer parte do cenário das nossas cidades. Acho que isso é uma questão que se renovou muito nos últimos 30 anos. Acho que a Lei Rouanet tem uma importância absurda nesse processo, porque ela conseguiu dar aos museus recursos financeiros, recursos humanos que não tínhamos antes da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um pilar mesmo da... Tão atacada, né? Pois é, mas a gente precisa lembrar, né? Lembrar que foi por ela que há uma recuperação para o público de uma história que é dele. No caso do Museu do Ipiranga, por exemplo, são 220 milhões de reais de Lei Rouanet, fora os aportes privados diretos, que a gente teve vários, por exemplo, da Fundação Banco do Brasil. Mas é muito dinheiro que foi para a restauração do prédio, para a ampliação do prédio, para a restauração de itens e para a concepção e fabricação das exposições. Ou seja, é uma cadeia inteira que foi favorecida. E não somos só nós, né? Quase todos os museus nos últimos 30 anos que passaram por transformações tiveram esses aportes de recursos. E acho que isso é incrível também para outros segmentos da nossa vida, mas para o patrimônio, não é para a recuperação de prédios históricos das nossas cidades, teatros, igrejas, estações, ferroviárias antigas. Enfim, a gente teve uma emergência mesmo do passado e da história como algo que interessa a sociedade. E você, você quer entrar para a história como? Eu acho que o que restar da minha passagem aqui vai estar no que eu sou, um servidor público de uma universidade pública que é aberta cada vez mais para a sociedade. E quando eu digo que ela é aberta à sociedade, ela não é aberta só para o vestibular, só para os alunos, ou para uma política de cotas. Quem vai ao Museu do Ipiranga entra na USP, entra na Universidade de São Paulo. E se der tudo certo, a gente vai ter 700 mil ingressantes na USP nesse primeiro ano de funcionamento. E acho que eu gosto de fazer parte disso com os meus colegas. Nós somos muito aguerridos no sentido de pensar esse museu público na sua grande acepção, que alcance muitos públicos, que narre muitos públicos, que ouça muitos públicos e que, no fundo, faça com que essa instituição seja o que ela vem sendo há 100 anos, um lugar muito acarinhado pelos paulistanos, pelos paulistas, pelos brasileiros e também pelos turistas estrangeiros. É um lugar que faz muito parte da nossa formação, até infantil. Isso vai estar voltando agora com as escolas. E isso acho que a gente tem que potencializar, valorizar. A esfera pública pode fazer muita transformação. E eu acho que a gente está lutando lá para o Ipiranga ser uma pecinha desse esforço. Não tenho dúvida. É uma alegria ver alguém falar assim, Eu sou um funcionário público com esse orgulho, com essa dignidade. Eu tenho orgulho de ser funcionário público, porque acho que o que eu pude fazer na minha vida e ser na minha vida é resultado de outros funcionários públicos também. Eu fiz a minha graduação na USP, minha especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro, meu doutorado aqui na USP em São Paulo. Ou seja, eu pude receber essa... E dos meus professores, eu estudei em uma escola privada, no Colégio de São Bento aqui em São Paulo, no primeiro e segundo grau. Mas muitos dos meus professores foram professores formados na escola pública e estudaram em escolas públicas. Então, acho que pertencer à USP é um grande respaldo para o museu. É uma universidade que protegeu o museu como um museu de pesquisa. Nós fazemos curadoria mesmo. Nós montamos coleções, mantemos essas coleções e desafiamos essas coleções. E acho que isso é um pilar mesmo, que pode nos inspirar para o futuro e para outras experiências que olhem para nós. O Paulo César, Garcês Marins, o que é a vida para você? Acho que é um desafio constante. A vida para mim é um equilíbrio entre mudança e transformação que faz de todo dia um ânimo. Eu sou um ser humano, eu sou um homem que gosta de envelhecer. Eu gosto de ter comigo o acúmulo dessas transformações. Eu nunca me incomodei com a passagem do tempo. Nesse sentido, eu sou um historiador que olha para trás, mas que está sempre indo para frente. Acho que a vida é algo que nos reconstrói. E acho que é isso. Por isso a vida é tão fascinante, ela é tão quente. Ela nos transforma, ela nos surpreende todo dia. E acho que isso é o sol da vida. A vida é o sol da vida. Eu sou um homem que gosta de envelhecer. Você é um provocador. Tem recadinho para o pessoal que está lá no futuro, vendo aqui a história do Brasil? A gente vai ter que refletir muito sobre esse século XXI, que não está fácil. Que dificuldade. Você vai dar alguma dica? Como que eles vão interpretar tudo isso que está acontecendo aqui? Buscar muitas fontes diferentes. Fontes diferentes. Cuidado com as fontes. A gente precisa olhar para muitos restos desses anos para poder entender o que são esses anos. Porque é muita posição oposta, conflitiva, muitos testemunhos diferentes. Isso também ajuda a gente a entender as diferenças do nosso país e da nossa vida. Tem uma coisa que ajuda também, pessoal, ir até o Museu do Pernambuco. Estamos esperando todo mundo lá. Obrigado pela visita, querido. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.